Olá, esse é o nosso lançamento aqui ó, uma base magnética né, somos distribuidores da aquário, vendemos antenas também Dual Bench, para uso móvel ou uso fixo. A antena que ela suporta a 200 km por hora tá, e aqui a nossa antena Dual Bench, para você que tem um rádio amador aqui, na faixa de VHF e UHF, segue nossa antena aqui, ela é ideal para rádio portátil né, e para rádio fixo nós vendemos com essa base aqui ó. Ok? Essa é a nossa antena, toda de aço inox, feita para dourar aqui, aço robusto aqui. E para uso móvel nós temos essa antena, essa adaptadora aqui ó, para rádio Biofing, e para rádio IAESO, temos também para Kenwood e outras marcas aí, tá? e com, então não deixe de comprar aqui, temos preço para revenda também, tá bom ó, produto nacional gerando empregos aqui no Brasil. Muito obrigado aí por curtir nossos vídeos ó, deixe seus comentários aqui, aliás, inscreva-se no nosso canal e deixe seus comentários. Muito obrigado, um abraço aí, até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí